RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos continuar falando sobre a regra da cadeia multivariável. Esta expressão que temos aqui em cima é a regra da cadeia multivariável. Neste vídeo, eu quero trabalhar em cima desta regra novamente, mas com o objetivo de desenvolver a notação vetorial desta regra. Isso vai nos ajudar a generalizar um pouco mais as coisas para quando a gente estiver trabalhando com um espaço intermediário que possui uma dimensão maior. Então, talvez, ao invés de escrever x e y como funções separadas e ter que enfatizar que x e y possuem o mesmo espaço de entrada, que inclusive recebem a mesma variável, é melhor deixar as coisas mais limpas. E, para isso, basta a gente dizer que existe uma função com o valor vetorial que recebe um único valor t e que, em seguida, produz algum tipo de vetor. Neste caso, você pode dizer que as componentes de v são x e y e tudo bem. Sendo assim, eu quero mostrar como tudo isso vai ficar se a gente utilizar uma notação vetorial. E agora que você pode me falar o seguinte. A gente tem um dx dt aqui e um dy dt aqui. Então, podemos calcular a derivada desta função com o valor de vetor? Bem, a derivada de v em relação a t é apenas as derivadas de cada componente. Então, neste caso, a derivada de x é dx dt e a derivada de y é dy dt. Isso é a derivada do valor do vetor. Agora, você pode começar a notar algo aqui. Temos que uma das componentes foi multiplicada por um certo valor e a outra componente foi multiplicada por um outro certo valor. A gente pode pensar nesta multiplicação como um produto escalar. Sendo assim, isto aqui é o produto escalar entre o vetor que contém as derivadas parciais, parcial de f em relação a x e parcial de f em relação a y, e o vetor que contém as derivadas comuns, dx dt e dy dt. Claro, ambos são vetores especiais, eles não são apenas vetores aleatórios. Se você reparar bem, o vetor aqui da esquerda é o gradiente de f, e o vetor aqui da direita é o que acabamos de escrever aqui embaixo. Ou seja, é a derivada de v em relação a t. Só para economizar espaço aqui, eu vou apenas colocar v' . Isso está dizendo exatamente a mesma coisa que dv dt. Então, esta aqui é outra forma de escrever a regra da cadeia multivariável. Talvez, para ser um pouco mais exato nisso, a gente possa dizer aqui que estamos calculando o gradiente de fd, alguma coisa que você vai inserir em f, que neste caso é o vetor v. E é neste vetor que está a saída dessa função de valor vetorial, onde você está inserindo x e y . Você faz isso aqui para enfatizar que você pega isso como uma entrada e aí multiplica. Quer dizer, na verdade, faz o produto escalar com a derivada do vetor que está sendo avaliado, ou seja, a derivada de v dt. Como eu falei, quando eu digo multiplicar, nós estamos calculando aqui o produto escalar entre esses dois vetores. Isso aqui talvez seja mais familiar para você, porque lembra bastante a regra da cadeia com uma única variável. E só para relembrar isso, se você calcular a derivada de uma composição de duas funções de variáveis únicas, f dx, você calcula a derivada da função externa, que neste caso é o f, assim teremos f' g . E aí multiplicamos isso com a derivada da função interna, que neste caso é g, ou seja, multiplicamos isso por g' x. Isso é superútil em cálculo de variável única para calcular muitas derivadas. E aqui nós temos algo muito semelhante, não é? O gradiente funciona como uma espécie de extensão da derivada para as funções de múltiplas variáveis, pelo menos para funções de múltiplas variáveis que tenham um valor escalar. Você pega a derivada da função externa, que tem em seu interior uma função que possui um caráter vetorial, e aí você multiplica isso com a derivada do vetor da função interior. Na verdade, neste contexto, este aqui é um produto escalar entre estes dois vetores, ok? Isso pode significar que se você tem uma função com diversas variáveis diferentes, digamos que você tenha algum f de x₁, x₂, x₃, até chegar a x₅, o que você coloca na função de verdade é a função de valor vetorial. Por exemplo, vamos supor que este vetor aqui possui uma única variável, e para compô-lo vai ter um monte de funções intermediárias, que você pode escrever como x₁ , x₂ , x₃ , e aí vai fazendo isso até chegar a x₅ . E todas essas são funções neste ponto. Essas são funções das componentes de seu vetor com o valor v. Essa expressão ainda faz sentido, não é? Você ainda pode pegar o gradiente de f. Claro, vai ter 100 componentes. Aí você pega esse gradiente de f com 100 componentes e faz o produto escalar com a derivada deste vetor. Enfim, isso é a versão geral da regra da cadeia multivariável. E o legal de escrever dessa forma é que você ainda pode interpretar tudo isso em termos da derivada direcional, que, inclusive, é o que vamos conversar no próximo vídeo. Enfim, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui, e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí